É assim que a gente fala nas noites frias, viu? Grande final de semana pro rugby brasileiro, começaram os estaduais masculinos, o celeiro do nosso rugby, a origem do nosso rugby, com muitas emoções aí, Brasil afora. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, teve a primeira rodada, eu tô aqui com os placares, Jacareí ganhou em casa 60x0 do Band, Paster foi lá pro SPAC, 57x0 no Paster, a Pauli recebeu templários, enviou 102x3, colocou aí a grande parte dos seus profissionais em campo, realmente não tem jeito de jogar com essa Pauli, e em São José, um magro 36x8 pro São José, contra o Tornado, o resultado até surpreendente, Tornado que subiu e pode surpreender. Então aí Chitão, você viu o que dessa primeira rodada e o que você gostou, o que você não gostou? Meu, simplificando, é o divisor de águas, quem vai disputar vai ficar lá em cima, são esses quatro que venceram, e os quatro que perderam, e sinceramente eles vão ficar lutando para não cair. É, eu concordo com o Chitão, é bem interessante, é um pouco sintomático, na verdade, porque a gente ficou naquela dúvida, como é que vão reagir, sobretudo duas equipes, né, SPAC e BAND, que são os times mais tradicionais dos demais ali, e eles perderam placares muito elásticos, né, então preocuparam os dois sim, SPAC e BAND, a gente fica pensando se realmente as quartas de final não são meio cartas, meio favas contadas aí. A questão é a ordem, né, e quem pegar quem depois em semifinais, vai ser entre, promete muito, na verdade, a briga entre Poli, Jacarei, Pasteur, Pasteur tá reforçado, Pasteur tá bem, São José também, né, tem, trabalhando desde sua categoria de base, né, mas preocupa um pouco esse desnível que apareceu no Paulista, que não era algo tão normal nos campeonatos paulistas, esse desnível, né, lembrando que os oito times são do Super 16, né, e bom o começo do Tornados, começou bem na primeira divisão, placar justo contra o São José, né. É, isso mesmo, a rodada marcou, e na próxima rodada, nós temos Tornados recebe seu primeiro jogo de Série A em um bom tempo, Tornados e Pasteur, São José recebe o SPAC, BAND e Sarracens recebe a Poli, se o BAND vacilar vai tomar uma cacetada também, que a Poli vem forte, e ainda vai receber os jogadores que estavam no arco, então realmente pode ficar difícil pro BAND e Sarracens, e o Jacarei joga com o Templares, Templares, eu acho que é uma das maiores maldades do Campeonato Paulista, é que o último começa o ano seguinte jogando com o primeiro e só paulado as primeiras rodadas. Então é o que vocês acham aí, pode ter alguma surpresa, ou vão ser os quatro que vão ganhar de novo? Eu acho que vai dar ainda os mesmos placares desses quatro favoritos, vai ter ainda, não vai mudar muita coisa não. É, um pouquinho, essas duas rodadas vão criar talvez 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, é uma possibilidade grande da tabela ficar assim, o que de novo não é algo muito normal no rugby paulista, costuma ser mais apertado, em outros estados a gente vê um desenho muito grande, em São Paulo não muito, eu fico com esse receio de acontecer esse ano. E falando em desnível, falando em surpresas, vou falar um pouco de Santa Catarina, porque teve resultado inesperado em Santa Catarina, que disputou um torneio de tênis esse final de semana. Isso, o Joaca ganhou aí pela primeira vez diante do desterro, parabéns aí, Joaca, tá mostrando que o rugby catarinense não é só o desterro, temos mais times, e aí o Joaca tá mostrando aí a sua força. Parabéns. E tivemos campeonato gaúcho, campeonato parede, campeonato zero. Então, Gaúcho deu os mesmos favoritos também, né? Mais ou menos como em São Paulo, não teve nenhuma surpresa as vitórias de Farrapos, Charrua, Serra Gaúcha e San Diego vão disputar o Tata Saoro, com o dedo de frente aí do campeonato para esse ano. De qualquer maneira, Rio Grande do Sul, interessante que a gente tem três equipes de Super 16 na primeira divisão, né? Sim, os placares foram Farrapos 81, 3 Guaíba, 69 Charrua, 6 Planalto, 44 Serra Gaúcha, 7 Brumers, San Diego 53, 10 Universitário. E aí, Santa Maria. Legal também, tivemos o Cláudio Paraná e se rolando, e olha só que interessante, hein? 31x8, Curitiba no pé vermelho, foi o grande jogo da rodada, teve também um 36x15 do Cascavel estreando a competição, vencendo o Lobo Bravo. Mas legal que o pé vermelho levou o primeiro tempo, muito próximo, foi 8x5. Sim, sim, foi um placar bem justo. O Curitiba ganhou no segundo tempo, levou a diferença, mas foi bastante interessante. E teve também Minas Gerais rolando aí, você confere tudo no portal, mas tivemos Minas Gerais um pouquinho de desnível também, o Berlândia vencendo o Itaú estava 75x10, BH 44x7 no Clássico de Belo Horizonte contra Inconfidência, e aí o jogo mais apertado, o Alligator, 7 de agosto, estreando 21x22, provavelmente. Então, os outros estaduais, os times ficaram fora do estado, desculpa, mas finalizando, vocês acham aí, tem alguma chance de escapar da trinca BH, Curitiba e Desterro? E em Minas tem, em Minas o Berlândia vai brigar pelo título. Nos demais, tinha uma expectativa, será que o Charrua vai encostar no FAPS? É que o azar do Charrua é que o melhor momento da história do Charrua, talvez, é o melhor momento do FAPS também, né? E complica pra encostar, mas no Paraná o Curitiba já deu a carta, que é ele, né? É, não tem como, mas ainda torço pra dar aquelas viradas de chave, dar o Charrua, e quem sabe também o Berlândia pode dar aquele aperto e não ficar só na hegemonia do BH. E uma menção honrosa também é o Pé Vermelho, que trabalha muito, e ainda falta um pouquinho pra chegar no Curitiba. Mas já tá chegando, já tá começando a dar dor de cabeça, então, acho que vale a pena dar uma olhada aí pra esse time que... É de Londrina. É, vale a pena. Então é isso mesmo, acompanha o portal Muito Mais Rugby nos estaduais esse final de semana, e a gente discute semana que vem a rodada. É, vale a pena.